Hoje teve início aqui em Teresina a vacinação de adolescentes a partir de 12 anos de idade e sem comorbidades contra o novo coronavírus. O imunizante autorizado é a vacina da Pfizer. O esquema de vacinação seguiu o agendamento. Lalesca Setúbal. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você de casa. Olha só, nessa quinta-feira começou a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos. Como vocês podem ver aqui, olha, aqui no Hospital Universitário, que é um dos pontos da vacinação aqui na capital, já está aberta a vacinação para os adolescentes. Mas à tarde, a partir das 4 horas da tarde, aqueles adolescentes de 12 anos podem agendar. Já às 6 horas da tarde vai ser a vez dos adolescentes de 13 anos. E às 8 horas da noite, aqueles de 14 a 17 anos também vão fazer o seu agendamento pelo site da Fundação Municipal de Saúde. Lembrando que amanhã, também no dia 5, vão abrir agendamentos a partir das 18 horas. Mas lembrando também que amanhã pode ter agendamento para aquelas pessoas que estão precisando da segunda dose da vacina Pfizer. A partir de amanhã, você já pode fazer o agendamento. Se você precisar da sua segunda dose da vacina Pfizer, já pode fazer também pelo site da FMS. E olha, para quem tem data no cartão de vacinação até o dia 12 de dezembro. E olha só, você também confere aí, olha, imagens das pessoas fazendo seu cadastro, do cadastro no cartão de vacinação, que é muito importante você guardar para também ter a data certinha, onde vai te informar a data que você foi vacinado e a data da sua segunda dose. É uma boa oportunidade para os pais, para os responsáveis, trazer as crianças, os adolescentes, a partir de 12 anos de idade, para vacinar na capital. Ao todo, são alguns pontos. Eu vou te dizer que, onde são? Aqui no Hospital Universitário, tem ponto de vacinação, no Hospital do Promorá, na ABB e na Percef. Então, são quatro pontos de vacinação disponíveis para os adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Lívio, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Lalesca. E a FMS, Fundação Municipal de Saúde de Teresina, realiza logo mais à noite, um novo agendamento para adolescentes de 12 a 17 anos se vacinarem contra o novo coronavírus. A partir das 4 horas da tarde, vai ser aberto o agendamento para quem tem 12 anos. Às 18 horas ou 6 horas, para quem tem 13 anos. Às 8 horas da noite ou 20 horas, podem agendar vacinação jovens de 17, de 14 na realidade, a 17 anos. O site você já sabe, mas a gente gosta sempre de lembrar. vacinajá.fms.pmt.gov.br Está aí no seu monitor. vacinajá.fms.pmt.gov.br Mais informações, portaludia.com Clique de Saúde de Teresina